Oh, me respeita tio, como assim? Eu sou muito global no CS. Então eu vou escolher aqui o time contrário do Patife, porque meu objetivo é sempre matar o Patife. Boa, Pedro. Eu adoro você no outro time, Pedro. Eu sempre ganho. Porque você é mó freguenzão. Ah, olha ele. Deixa eu ver, eu vou jogar o Pietreve de volta. Esse homem é nóis, Lippon. É nóis. Mostra pra ele quem é amigo de verdade. Quem quer. Sabia, Patife, que eu e o Pedro a gente fez o desafio no CS GO. Se ele ganhasse de mim, eu tinha que jogar um copo de água. Aqui, Patife Extreme. Patife Extreme. Ah não, o Sterionline. Ah não, o Sterionline. Eu vi essa faca, sabe aonde? Nossa senhora, eu quero... Ô, Lippon, e aí o que aconteceu? Você ganhou, Lippon? Você perdeu. Eu perdi. Ô, Lippon, você e copo de água é um negócio que, né? Negócio que funciona muito bem. O Lippon, se tem copo de água, tá ele virando o copo na cabeça. Isso é um negócio incrível, mano. Não, vai se ferrar, Sterion. Sério, sério. Com certeza, galera. Você é um lixo. Filha da mãe, filha da mãe. Você é um lixo, Sterion. Como eu te odeio, Sterion. Nossa, velho. Tem um maluco subindo um trator ali, velho. Ah, mano, esse mapa é oficialmente o que eu mais odeio. Esse aqui é o mapa que eu mais gosto. Sério, você gosta dessa porra, Lippon? Eu odeio, velho. Eu não gosto. Caralho, os caras do outro lado do mapa trocando tiro. Eu acho um saco. A hora que eu pego o 12, então dá vontade de morrer. Esse mapa aqui com 12, ele é sofrido, né? Nossa. É bom em sniper, velho. Não, então em sniper é uma delícia. A hora que você pega 12, que o cara fica do outro lado do mapa, você tá tentando correr na direção dele. Falou, Pedro. Peguei agora. Esse SG eu acho muito top, velho. Nossa, onde é que tá o Pati? Aí ferrou. Ferrou, GG, WP. Curtiu essa, né, Snerinho? Eu curti. Nossa, o cara não morreu. Eu tirei 40, dele. Nossa, o senhor. É, Snerinho. Eu vi o Snerinho na cena, tá ligado? Uh, vai e volta, Snerinho. Vai e volta. Vai ter os caras nas costas aqui, mano. Meu Deus. Como é que deixa o Lipão ficar nas costas, mano? É, é que eu sou hack, meu filho. É isso. O time tá todo desorganizado. Que time, filho? Isso aqui é individual. Olha os caras entrando aqui, olha os caras entrando na base aqui, olha os caras. Olha o dia que tá o outro, olha os caras entrando aqui, olha o dia que tá o Snerinho. Nossa, Snerinho. Sério isso? Video pra morrer, velho. Morre, filha da puta, lixo. Ah, não, Pati. Nossa, eu tô com 12, velho. É muito ruim. Nossa, tô fazendo uma miséria aqui amigos, uma miséria meus amigos, uma miséria meus amigos que vinha a nossa senhora jovem. Pior que o cara do tipo de vocês também tá na miséria ali, filha da puta. Eu vou ficar até calado, eita caralho, nem pão mano, ah você foi o maior cuzão comigo. Ô louco, vai pra ti, vai pra ti, me matou, que isso? Não dá isso. Agora fudeu, agora eu odeio, deixa eu matar vocês com a dual beretta, vai, sabe que eu odeio essa porra? Nossa senhora, ah mano pode que eu já vai ganhar, não time, morre lipão, não dá pra eu atirar de longe, tá de 12 né, é por isso que eu dei esse mapa, 12 nesse mapa é muito fraco, não, nossa mano, eu tô matando demais, nossa como não, como não morreu velho velho. Ah filha da mãe, tô com tanta raiva velho, como não consigo matar. mano, o que é isso? Mano, o que é isso? Ô Pati. Nossa, adeus. Ah mano, sério? Ah agora pegamos a 12 de puta que pariu né mano. Nossa, sniper. Pedro, Pedro tá passando vergonha nesse mapa hein, querido. Não, 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 não. Não, não, não. Ah é agora. O cara quem tirou a faca? Agora ferrou. O... O... O Peptoff tá de faca? Nossa Pati, Ficeirinha. De novo? Falou com o burro? Sei vergonha amigo. Sei vergonha também. Mano, eu sou imbatível. Fala sério se eu não sou imbatível nesse game. Não. Na moral. Isso é bem ruim. Ah, Lipão, me respeita Lipão. Eu sou muito deus nesse bagulho, minha nossa senhora. Só vem fi. E aí